São seis caveiras, cada uma corresponde a um assassinato cometido pelo garoto. As costas ganhariam o sétimo desenho, que foi adiado por falta de tempo. Questionado sobre o prazer de ter vítimas tatuadas no corpo, o rapaz é categórico. Tem que matar. E aí, são seis caveiras. A de ontem não tá aqui não. Tá não. Mas vai fazer? Oxe, vou fazer e ainda vai encher de caveira minhas costas. Mas você foi na cadeia, como é que você vai matar? O quê? Oxem, aqui não é os Estados Unidos não, que é prisão perpétua não. Um dia eu se solto.